Nesses últimos cinco anos, o patrimônio acumulado, essa aqui é fantástica, foi de R$ 707 mil. A gente está mostrando uma empresa em cinco anos, o patrimônio dela multiplicou por 10 e a renda dela já é maior do que ela desembolsou inicialmente. É incrível, não é? Vamos começar com uma das nossas ações? Eu ia começar a falar, mas como eu já comecei a falar... Me rufem os tambores! Eu ia falar, para, 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 deixa o seu like aqui para a gente, por favor, pessoal, dá essa força aqui para a gente, que hoje a live está muito boa. A gente pode fazer melhor, a gente só vai revelar a empresa depois que bater mil likes nessa... Fabião, vai lá, acaba com esse mistério. Primeira ação que a gente vai falar é de um setor que todo barciano conhece, basicamente, um setor gerador de caixa por natureza, é um setor também regulado, bem regulado. É da parte de energia, né? Que a gente gosta, faz parte do BEST, que nós sempre falamos, os setores à prova de balas aqui do AGF. Bom, pessoal, a gente vai falar da Taesa, uma empresa que é altamente resiliente, tá bom? Ela tem contratos de longuíssimo prazo atrelados ao IGPM, portanto, se o IGPM sobe, acaba remunerando mais os acionistas, né? Por conta das linhas estarem indexadas principalmente ao IGPM, mais do que ao IPCA. Então, a gente vai colocar aqui na tela para vocês, para vocês darem uma olhadinha. Eu vou pedir para o Jô. José, você consegue colocar aqui na tela para nós? Bom, pessoal, a gente colocou o investimento inicial de 10 mil reais com aporte mensal de mil reais, a data inicial de 2016 e a data final de 2021. Lembrando que, antes da gente simular isso, tá bom? Você pode e deve começar com o valor que você tiver. Hoje em dia, lembrando que tem, você pode fazer isso, você nem precisa pagar corretagem em algumas corretoras. Então, o ideal é você começar. Ah, eu não tenho 10 mil reais, eu não tenho aporte de mil reais por mês. Como o Barsi sempre dizia para nós, corta o zero, começa com mil e vai com 100 reais por mês. Não tenho mil reais, corta o zero, começa com 100 e 100 reais por mês. Não tenho 100 reais, corta o zero e procura ações mais baratas e também boas, tá? Existem um monte de ações que passam nesse crivo, tá bom? Então, não desanime se você não tem esse aporte. A Bolsa de Valores, como nós sempre fizemos aqui no AGF, é para todo mundo, tá bom? Não é um lugar para ricos, mas é um lugar gerador de renda para caramba. Você pode fazer parte disso, tem ações que valem menos de 10 reais hoje, tá bom? Então, a gente vai começar com essas premissas, né? O ativo vai ser a Taesa, que é uma das pagadoras de dividendos do Barsi, uma das que mais pagaram. O investimento inicial de 10, aporte mensal de mil, data inicial de abril de 2016 a abril de 2021, pode colocar simular, José Alisson, não sei se ele já colocou, mas enfim. A gente já vai ter alguns resultados muito bacanas aqui. Lembrando que, obviamente, isso não é uma recomendação de compra. O que aconteceu no passado, o próprio Barsi diz que é uma provável no futuro, obviamente, né? Mas assim, não há garantias, obviamente, de que esses rendimentos vão continuar. O que a gente preza aqui é que você estude bastante essas empresas. E vamos para baixo, Joe, pode ir para baixo aqui. Bom, o resultado, o que nós tivemos de acordo com essas premissas? A gente teve um patrimônio acumulado de 150 mil reais, quase 151 mil reais. Lembrando que aqui na GF nós não olhamos patrimônio, tá bom? A meta aqui é em número de ações, mais ações, mais dividendos. Então, às vezes, a gente até torce para baixar essas ações, né? Para que essas ações baixem. O custo de aquisição, o desembolso, na verdade, foi de 70 mil reais no total. O custo de aquisição total foi de 95 mil reais. E os proventos acumulados, dê uma olhada nos proventos acumulados, da ordem de 25 mil reais, quase 25 mil e 500 reais. Total de ações acumuladas, que é o que interessa para nós, que defendemos essa estratégia, de 3.983 ações, quase 4 mil ações. O José vai baixar um pouquinho mais para mostrar para vocês como é que funcionou essa evolução. Então, você tem os proventos acumulados, os proventos atuais e a média total de proventos. Se você der uma olhadinha, naquela linha amarela, você vê evolução, né? Então, você tem o patrimônio acumulado que a gente acaba não olhando, né? Isso não nos interessa tanto. Se você der uma olhada nos proventos acumulados, você vai ver a evolução e também desembolso acumulado. Lembrando que você pode riscar esses atributos para ficar com um ou outro. Você vai ver a média total e os proventos anuais. Você vai ver a média total lá para o dia 4, aliás, para o mês 4 de 2021, beirando a casa dos R$ 26 mil. Dá uma olhada. Isso é muito legal. Você vai poder brincar com isso. Baixando um pouquinho mais, Joe. Baixa um pouquinho mais. Você vê aqui o número dos proventos anuais. Dá uma olhada. Joe, põe a setinha lá no primeiro verdinho lá de 2016 para deixar bem claro aí quais foram os proventos anuais. Você tem em 2016 R$ 1.600 de proventos. E se você colocar no azulzinho lá, dá uma colocada no azul, isso subdividido em 12 daria R$ 136,77. Isso seria o seu salário que a gente sempre defende. Então, no começo é aquele negócio. O começo é complicado para todo mundo. A gente sabe disso. Só que a evolução vai acontecendo. A gente vai insistindo na estratégia previdenciária que sempre deu certo para todos. Você vai, por exemplo, para o ano de 2018 ou 2019, tanto faz, Joe. Você vai ver já que os proventos anuais já são de R$ 5.585,00. O que dá em média mensal. Põe lá no azul, Joe. Você vai ver que está em R$ 465,00. Seu salário já multiplicou por três praticamente. Indo para 2020, a gente já tem aí, só para vocês terem uma noção, um dividendo acumulado da ordem de quase R$ 1.000,00 por mês. R$ 11.000,00 por ano. Se você for dividir isso, dá quase R$ 1.000,00 mensais. Esse é o poder. Inclusive que esse é o aporte mensal, né, Fabião? A gente está falando de um aporte mensal de R$ 1.000,00 por mês. Então, quer dizer, no quinto ano, a pessoa já começa a receber um dividendo quase igual ao aporte que ela vem fazendo mensalmente. Perfeito. Isso é sensacional, né, pessoal? Porque isso prova que a estratégia previdenciária dá certo com uma pitada muito boa de paciência, né? Porque não dá para você construir uma carteira previdenciária que vá garantir o futuro seu e da sua família sem disciplina e paciência, que é um dos pilares que a gente ensina aqui no Ações Garantem o Futuro. Então, você vê que o primeiro ano é complicado até para uma ação muito boa, que é o Matar ESA. Claro que a gente está excluindo o fator... Vai um pouquinho mais para cima, Joe? A gente está excluindo o fator patrimônio. A gente não vai olhar para isso. Enquanto as ações estiverem seguindo um preço teto bom que a gente conseguir pagar e a gente estiver tranquilo com esse preço, a gente vai comprar. Se ele subiu muito desse preço teto, a gente não dorme mais tranquilo, a gente não compra mais. Patrimônio, a gente não olha no Ações Garantem o Futuro, porque nós vivemos com dividendos. A intenção aqui é viver de dividendos, tá bom? Então, essa foi a Taesa, a terceira ação que mais pagou dividendo na carteira do Barsi. Vou passar agora para a Lu para revelar a quarta ação. Pô, Fabião, você sabe que vendo isso assim até arrepia, né? Porque não é a primeira vez que ela paga uma mega cena para o Barsi. Na verdade, esse ano, em 2017, ela pagou 69 milhões, se não me engano, né? E é a nossa querida Unipar, né? Que por mais que não esteja no Best, foi lá atrás, há cerca de 15 anos, um investimento que o Barsi olhava como uma oportunidade, que ele vislumbrava justamente como uma possível boa pagadora de dividendos no futuro. E aí, as pessoas podem falar, poxa, gente, 50 milhões em dividendos, né? Pô, o cara deu sorte, ou é tanta coisa por trás, que é legal a gente vir mostrar para vocês aqui esse simulador histórico, para vocês terem noção do poder que o tempo tem sobre os investimentos de vocês. E não só o tempo, tá? Mas também a paciência, como seguir uma mesma estratégia é muito importante, né? Então, enfim, acho que tem uma série de fatores aqui que eu acho que a gente, olhando o gráfico, a gente consegue tangibilizar que o que a gente está falando aqui para vocês é possível, tá? Então, vou pular essa introduçãozinha aí que o Fabião fez muito bem, lembrando que a gente está fazendo aqui para conseguir comparar novamente o investimento inicial de 10 mil e um aporte mensal de mil reais. Pode baixar aí, Joe, para a gente ver, dar uma olhadinha no gráfico da Unipar. Aí, olha só que legal. Então, pegando desde 2016, essa aqui tem uma característica um pouquinho diferente das demais empresas que a gente mostrou para vocês. Nos anos de 2018 e 2019, que foram anos, na verdade, a Unipar é uma empresa cíclica, né? De soda e cloro, ela depende dessa commodity. Então, durante esses anos, ela praticamente não distribuiu dividendos, mas bonificou os seus acionistas, né? No fator de 0,09, ou seja, 9% em 2018, e em 2019, 16%. Claro que isso a gente não consegue prever, isso é uma deliberação da administração, de acordo com o papel social da empresa, enfim, uma série de outros fatores, mas, mesmo assim, é algo para a gente olhar no histórico dessa ótima empresa. Então, vejam só, nesses últimos cinco anos, o patrimônio acumulado, essa aqui é fantástica, foi de 707 mil reais, sendo que o custo de aquisição total, ou seja, tudo que você desembolsou entre aportes mensais e proventos acumulados, foi de 122 mil reais para serem acumulados 707, um total de 10 mil ações. Então, percebam, pessoal, que a quantidade de ações possuídas, as ações acumuladas, elas também desempenham um papel fundamental quando a gente vai olhar as nossas carteiras previdenciárias. Agora sim, Joe, pode baixar para a gente... Lu, deixa eu só fazer um comentariozinho rápido. Olha que absurdo isso que a gente está falando, né? As pessoas falam que investimento em ações é loteria, é longuíssimo prazo até você ver resultado. A gente está mostrando uma empresa em cinco anos, cinco anos, sendo que nesses cinco anos a gente teve crise, a gente teve troca de presidente, a gente teve pandemia, a gente teve um monte de problema no país, a pessoa investiu 70 mil reais, o patrimônio dela multiplicou por 10, e a renda dela, hoje em dia, já é maior praticamente, né? 65 comparado com 70 desembolsado do que ela desembolsou inicialmente. Então, o investimento dela hoje está custo zero e ela tem um patrimônio de 710 mil reais quase. É incrível, não é? Fantástico, né? Empresas de dividendos realmente não crescem. Vamos lá. É, pois é. Vamos ver no gráfico se realmente empresas que pagam bons dividendos não crescem, pessoal. José, baixa aí para a gente ver esse gráfico. Bonito pra caramba! Ah, minha Nossa Senhora! Então, vejam só que legal. Tira aí o laranjinha para a gente, só para a gente ter uma noção. Aí, olha só que legal, né? Os proventos acumulados, lembrando que em 2018 e 2019 a gente teve alguns eventos, alguns trimestres ela não deu lucro, ou seja, não pode distribuir dividendos, mas bonificou seus acionistas e a gente considerou que esse valor foi reinvestido também. Então, vejam que curioso o patrimônio acumulado. E vejam que curioso também essa subida exponencial, né? Logo depois da crise aí, da pandemia, enfim, como realmente o preço pessoal faz muita diferença, né? Vai baixando mais um pouquinho, Dio? Para a gente chegar no segundo gráfico. Aqui também, né? De novo, 2019 praticamente não tivemos dividendos por conta dos eventos que falei para vocês, mas levando em consideração aí que a gente está falando de um aporte de mil reais por mês, vocês percebam aí também que é mais uma empresa que, apesar de ser cíclica, consegue compensar nos anos que distribui dividendos, os anos que ela não distribuiu. Isso acaba sendo fantástico, realmente, e explica por que é a empresa que mais paga dividendos na carteira do Barça. É realmente uma excelente empresa e hoje é a maior posição do Barça em termos de valor de mercado, né, pessoal? E é legal, Lu, uma coisa interessante é que ninguém falava da Unipar, ninguém falava em 2004, 2005, 2006, ninguém queria saber de Unipar. E através das estratégias que a gente conta também, no jeito Barça de investir, o Barça identificou a Unipar como sendo uma belíssima opção para investimento, no longuíssimo prazo, obviamente. Não foi do dia para a noite que ela produziu esses resultados, obviamente, mas com o passar do tempo a gente provou que era um belíssimo investimento. Filipe? A gente fala muito da disciplina e da paciência, né, pessoal? Mas não basta você ter disciplina e paciência. No caso da Unipar, ele envolveu muita, talvez, frieza, né? Não sei se frieza é a palavra certa, mas aguentar tanta gente falando que a empresa não deveria valer muito mais, que a empresa estava cotada a centavos. Então, quando você tem convicção de algo que você está fazendo, você tem que persistir independente do que os outros estão falando. Bom, vamos lá. Vamos pegar uma ação aqui. Tem muita gente pedindo Itaúsa. A gente tinha falado de Klabin. A gente podia fazer com as duas, rapidinho. O que vocês acham? Podemos. Boa fé. Vamos lá? Então tá bom. Vamos começar com a Klabin, então, que o pessoal tinha pedido antes. Maravilha. Vamos mudar só uma premissa que a gente estava falando agora há pouco que o investimento em cinco anos, muitas vezes, ele te traz um retorno espetacular, mas, às vezes, ele acaba te trazendo um retorno relativamente normal. Vamos mostrar no longuíssimo prazo a diferença que os dividendos fazem. Jo, coloca ao invés do início em 2016 para a gente começar em 2001. Bora. Vamos rodar essa simulação, então. Vamos ver o que acontece aí. Mesmo as premissas de antes, tá, pessoal? Só mudando a data. Então, a gente pegou a Klabin 4, que é a preferencial, que acaba tendo um yield melhor do que a Klabin 3, investimento inicial de 10 mil reais e aportes mensais de mil reais. Eu sei que muita gente pode falar, poxa, mas mil reais é pouco, mil reais é muito. A gente tentou pegar um valor aqui que a gente consiga, pelo menos, abranger um número grande de pessoas que teriam condição de fazer um aporte nesse montante. Vamos baixando aí. Então, vamos lá. A pessoa que comprou Klabin 4 durante 20 anos, fazendo um aporte de mil reais por mês e aquele aporte inicial de 10 mil reais, ela desembolsou 241 mil reais, ela acumulou proventos de 434, ou seja, proventos de quase duas vezes os aportes que a pessoa fez, e investindo os aportes mais proventos, ela desembolsou 675 mil reais. O patrimônio dela acumulado nesse período foi de 2.691.072 reais. Isso dá mais de 10 vezes o desembolso que a pessoa teve nesse período. Pessoal, olha que incrível. Além disso, a gente teve um desdobramento em 2014 dessas ações, elas desdobraram no fator de cinco vezes, e com isso a pessoa acumulou quase 500 mil ações, 482.271 ações. Olha que impressionante esses números, pessoal. Desce mais um pouquinho, Joe. Olhando aquele mesmo gráfico que a gente estava olhando no começo, aqui a gente mostra em amarelo o desembolso acumulado, quanto que a pessoa foi acumulando de investimento nesse período. O azul mostra o quanto ela acumulou de patrimônio no período e a diferença entre o amarelo e o azul é a sua rentabilidade. É quanto você tem hoje versus o que você aportou. Desce mais um pouquinho, Joe. Aqui a mágica aparece de uma forma muito clara. Pessoal, vejam que interessante. Lá atrás, em 2002, 2003, só para vocês terem uma ideia de como era pequenininho o dividendo, a barra azul nem aparece ali em 2002, 2003. Então, a pessoa fez os aportes dela no ano de 2002, 2001, aliás, começou. Ali já começa a ter alguns dividendos, mas eles ainda representam centavos. É aquilo que a gente sempre fala, pessoal. Muitas vezes, no início, a gente vê aqueles dividendos de centavos pingando na nossa conta e a gente desanima, a gente acha que a estratégia não está funcionando bem, a gente acha que o caminho não é esse. Mas se você persistiu nessa estratégia investindo só em Klabin, olha que interessante. A partir ali, mais ou menos, do nono, décimo ano ali, 2010, 2011, 2012, os proventos começaram a crescer de uma forma exponencial. Então, a gente chegou ao ponto de, em 2019, Joe, passa ali em cima da barrinha, a gente teve um total recebido de R$ 78 mil, que equivale, ali embaixo, na barrinha azul, a um provento mensal de R$ 6.500, um salário mensal de R$ 6.500. Se a gente for olhar a média anual recebida, que é aquela linha verde, a gente está falando de R$ 21.719. Então, esse é o salário anual que você conseguiu acumular em Klabin e, de novo, a mesma coisa que a Lu tinha comentado lá atrás, uma ação de dividendo que cresceu, que cresceu em termos de produção, cresceu em termos de capacidade e cresceu em termos de rentabilidade também, porque a ação da Klabin valorizou muito nesse período. Então, olhem que ação fantástica para ter se investido lá atrás. Vamos passar a Itaúsa rapidinho, Joe. Faz a mudança ali para a gente. Vamos manter essas premissas aí de 20 anos. Vamos lá, pessoal. Vamos ver no nosso simulador aqui. Vai descendo um pouquinho mais, Joe. Quem investiu em Itaúsa nesse período teve um desembolso de R$ 241, que, aliás, é o mesmo desembolso de Klabin, conseguiu acumular um total de 155.892 ações. Lembrando que a Itaúsa era uma máquina de bonificação, tomara que ela volte a ser no futuro. Então, olha aqui embaixo, pessoal. Saudades. Ó, 2007, 2008, 2009, 12, 13, 14. Ela sempre foi bonificando. Então, para cada uma ação, você ganhava 0,1 novas ações, 10% da posição. Então, com essas 155 mil ações, elas acabaram rendendo ao longo desse tempo R$ 620 mil em dividendos, quase três vezes o desembolso inicial e um patrimônio acumulado de R$ 1,5 milhão. A pessoa desembolsou R$ 240 mil, acumulou um patrimônio de R$ 1,5 milhão. Vamos ver o gráfico rapidinho. É uma ação que pagou um dividendo mais interessante que a Klabin. Não teve uma valorização tão grande quanto a da Klabin, mas, ao mesmo tempo, é uma ação previdenciária com todas as características que a gente gosta numa ação previdenciária. Então, ali na linha verde, olha que interessante. A gente vê o desembolso acumulado, acumulando, né? Até acumulado, acumulando, foi acumulando. Mas chega num momento aqui que a linha verde, ela cruza a linha amarela. Então, você já tem um valor total de dividendos acumulados maior do que o total de aportes realizados. Isso significa que os teus aportes começam a ser pagos simplesmente com os seus dividendos. Se você puder pagar o aporte e, além de tudo, reinvestir o dividendo, você vai estar acelerando esse processo. Joe, desce mais um pouquinho, por favor. E aí, só para finalizar, a média anual de dividendos da Itaúsa nesses últimos 20 anos ficou em R$ 31 mil. O pico dela de distribuição foi em 2019, onde ela pagou um total de R$ 152 mil. E a gente tem aí algumas oscilações em termos de distribuição que foram afetadas por alguns fatores. Mas isso não torna ela uma empresa que não tem previsibilidade. Aliás, a Itaúsa, nos últimos anos, nos últimos 10, 20 anos, foi uma das empresas que mais previsibilidade teve em termos de distribuição de dividendos até a chegada da pandemia. Vamos ver como se comporta para frente. Alguém de vocês quer pegar Banco do Brasil para fazer? O Céu, Gil, volta lá então. Tem muita gente só, antes de você pegar, Lulu, tem muita gente perguntando se tem como simular menos tempo, menos aporte, mais dinheiro. Isso. Tem como se fazer absolutamente tudo. É só você falando. Tudo que você quiser. José, faz um favor para mim, então. Coloca aí no investimento inicial R$ 5 mil em Banco do Brasil para a gente ver o que acontece. Lu, vamos descer o mensal. Muita gente falando se pode colocar menos, não tem mil. Vamos descer um pouquinho. Vamos botar R$ 5 mil no investimento inicial. Corta o zero. Vamos colocar R$ 500, vai. A gente manter aqui R$ 500. Vamos tirar tudo metade de aporte mensal. Desce aí, Joe. Estou mudando um pouquinho as premissas. Vejam só, um patrimônio acumulado de R$ 303 mil com um aporte de R$ 5 mil e R$ 500 mensais, pessoal. Olha isso. R$ 500 mensais, né? Para quem diz que é impossível. Então, nós temos um desembolso aí de R$ 120 mil, proventos acumulados de R$ 140 mil, ou seja, boa parte do custo de aquisição é pago por proventos. Muito legal. Baixa aí para a gente dar uma olhadinha. Vejam só que interessante. Esse gráfico tem uma conotação especial às estatais, que é esse efeito no patrimônio acumulado. Vejam como quem liga para patrimônio acumulado não pode ser cardíaco e ter Banco do Brasil na carteira, hein? Se ficar olhando para o patrimônio todo dia, não tem Banco do Brasil na carteira. Morre no coração. Coloca para a gente os proventos acumulados aí, Joe, só para a gente dar uma olhadinha. Junto com o desembolso. Só para a gente olhar. Isso. Vejam só que legal. Aqui em determinado momento, não sei se vocês conseguem visualizar, aqui entre 2018 e 2019, essa linha pontilhada dos dividendos, dos proventos acumulados, começa a superar a do desembolso acumulado. Então vejam só que legal, né? Aqui o efeito realmente que a gente consegue ver ao longo desses anos, quem foi paciente, reinvestiu aí os seus proventos em alguns anos, conseguiu acumular um patrimônio e ver aí, de fato, o efeito bola de neve. Desce mais um pouquinho para a gente ver o último gráfico, Joe, por gentileza. Vejam só, pessoal, também é um banco que, por conta, enfim, dessas indas e vindas, não tem uma certa regularidade, uma crescente de dividendos. Lembrando que em 2019 foi o ápice para o setor bancário como um todo, tá? Foi um recorde absoluto de distribuição de proventos, não só para o Banco do Brasil, mas como o setor bancário como um todo. A gente tem uma média aqui em total de cerca de 7 mil reais, né, Joe? Quanto que está aí? Coloca para mim em cima o mouse, por favor, para a gente dar uma olhadinha. Cerca de 7 mil reais a média aí distribuída em proventos. Lembrando, pessoal, que tudo isso com um aporte mensal de 500 reais, tá bom? Mostrando aí para vocês que é super possível com paciência e disciplina, mesmo sendo uma estatal. Esse é o objetivo da live de hoje. A gente tentou mostrar que se a gente persistir numa estratégia como essa, que é uma estratégia de buy and hold, onde a gente se considera parceiro das empresas, continua reinvestindo e acreditando nos projetos das empresas no longo prazo, e à medida que a gente for recebendo dividendos, a gente vai reinvestindo nessas boas empresas ou em outras, a gente mostra para vocês que a estratégia simplesmente funciona. A gente está aqui, os números, eles provam e a gente mostra para vocês que se você persistir com essa disciplina e paciência em qualquer uma dessas boas empresas compradas a bons preços e que paguem bons dividendos, vocês vão ter um resultado fantástico. Então, nós três somos provas vivas disso, o Barce Nem Se Fala e a gente está aqui justamente para mostrar isso daqui para vocês, tá bom? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto